Vamos fugir Pra outro lugar, baby Vamos fugir Tô cansado de esperar Que você me carregue Vamos fugir Pra outro lugar, baby Vamos fugir Pra onde é o tabogão Onde a gente escorregue Pois diga que irá Irajá, irájá Pra outro é só beijar você Sem beijar-me, só Marajó, Marajó Qualquer outro lugar, como Outro lugar, qualquer Qualquer outro lugar ao sol Outro lugar ao sul Céu azul Céu azul Olha já só meu corpo Juntar seu corpo Vamos fugir Aqui pra São Paulo, baby Vamos fugir Tô cansado de esperar Que você me carregue Vamos fugir Desse lugar, baby Vamos fugir Pra onde é o tabogão Onde a gente escorregue Quem diga que irá Viajá, irájá Pra onde é só beijar você Você beijar-me, só Marajó Marajó Qualquer outro lugar, como Outro lugar, qualquer Guaporé Guaporé Qualquer outro lugar ao sol Outro lugar ao sul Céu azul Céu azul Vão viajá Só meu corpo Juntar seu corpo Vamos fugir Pra onde é o tabogão Outro lugar, baby Vamos fugir Tô cansado de esperar Que você me carregue Outro dia de manhã Flores que a gente regue Uma banda de maçã Outra banda de regue Tô cansado de esperar Que você me carregue Quando dia de manhã Flores que a gente regue Uma banda de maçã Outra banda de regue